É uma palestra que envolve a minha história de vida, a minha história de vida que é pertinente na história da vida das pessoas, um desafio que cada pessoa passa, vive e que envolve o desejo e as limitações. São sentimentos que é pertinente no dia, no dia a dia das pessoas. Se tratando das organizações, das empresas, posso dizer que ela potencializa o trabalho, a produtividade dos colaboradores em uma organização, mostro, compartilho as experiências de vida que eu tive através dos desafios. Sabemos que nos desafios que nós crescemos, que a gente consegue traçar um plano, um planejamento e conquistar os nossos objetivos. São os desafios que permite a nos deixar um legado na nossa vida. Quando nós enfrentamos os desafios e passamos por esse processo, é aí que nos permite que nós crescemos, nos desenvolvemos como pessoa e como profissional e com isso deixamos um legado na vida.